Os trabalhadores brasileiros já podem consultar no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo telefone 158 se tem direito ao abono salarial referente ao PIS-PASEP. O benefício será pago a todos os trabalhadores contemplados a partir do dia 8 de fevereiro. Pelo aplicativo, é possível verificar o valor, a data e o respectivo banco de recebimento. Os trabalhadores também podem buscar atendimento presencial nas unidades regionais do Ministério do Trabalho e Previdência. Para ter acesso às informações do abono salarial na Carteira de Trabalho Digital, será necessário que o trabalhador atualize o aplicativo. Depois, acesse a aba Benefícios e Abono Salarial para verificar as informações. Serão destinados mais de 20 bilhões de reais para cerca de 22 milhões de brasileiros. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu.